Oi pessoal, aqui é a Tia Neiva. Inscrevam-se no canal para mais vídeos como esse. Beijo para os meus seguidores. Aí, tá ensinando os meninos a fumar? Não, só com o rosto. Aí, não me envolve polêmica, hein, mano? Bom, começando aqui, né, menor? Então vamos começar com você hoje, mano. Palmeiras. É aniversário do Rony, aniversário dele. O que você daria de presente para ele? Mano, eu daria um abraço, né, mano? Ele não precisa mais, né? Um papo de agradecimento pelo cruzamento da Libertadores, por Breno Lopes. E o placar agora? Mano, hoje vai ser um jogo difícil, né? Não vai vir com 3x0, né? Não, mano, vai ser 2x0. 2x0. A Mítica perdeu hoje. 2x0 do Rony, mano. De novo essa conversa? Pode confiar. E você, menor, maior? E, rapaziada, meu palpite foi 3x0, 3x0 do Rony, mano. Para ver se a gente corta essa palhaçada. Hoje é 1x0, né? Rafael Veiga. Então é igual hoje? É, hoje é aqui, ó. É a FUT, né? É a FUT, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para o rapaziada aqui, ó. Para marcar, ó. Batata Veiga, Cauê, Rony e Luan. Donate, Rony, Veiga e Pepe, 3x0 do Rony, de batata careca. Então, chama a escalação, menor. A chama a escalação é foda, mano. Chama? Chama. Everton? Não, idiota. A escalação do React, galera. Ah, isso aí põe aí, cara. Não, fala assim. Vem, escalação. Bora. A escalação do React de hoje vem com ele. Alan Pepe é pela ponta direita. Ele que tá sempre ligeiro com o narquilho dele. Já pela ponta esquerda vem ele, Renan Pepe, que tá sempre puto com o time do Palmeiras. Já pelo meio, ele, batata. Essa é a escalação do React de hoje. O bagulho é louco. Felipe Melo, pitbull cachorro louco. Felipe Melo, abraço pra você, Balan. Tamo aqui na tua torcida. O galera tá cornetando já, antes de começar o jogo, menor. O que você tem a falar? Vamos ver o jogo, né, mano. Todo jogo que ele entra aí, ele tá bem, velho. Vamos ver, ele é um puto jogador, mano. Eu acho que o problema tá no próprio torcedor do Palmeiras em questionar o cara. O cara joga muito. É isso aí, grande abraço. Da onde você veio? Sou do Jacenã. Valeu, Jacenã. Luiz Adriano, Luiz Adriano de novo mexendo esse cabelo dele. Toda vez que ele faz esse cabelo, ele não faz voo. Agora, você já faz isso aí, já, mano. Ah, é na hora por falar que tá quebrado, mano. Você vai fudendo o jogo, mano. Eu não gosto da vizinha, agora é você, mano. Não, só coloca ela silenciosa, cara. Tipo, vai peitar, mas você não vai ouvir, tá ligado? Grupo A, começa a rolar a emoção no campo. Esse é o grupo A. O Palmeiras ganha o time matematicamente nas oitavas de final. Pela primeira vez. Que bolão. Filma. O Rony. Tá ali, vim, mano. Obrigado no procedimento. Pois é, Zaniris, hein. Bolão. Que trem, mano. Rony, que louco. É, mano. Mano, mas que louco. Esse é o presidente. O Rony já era, tio. O Rony tava sozinho, mano. Bola. Vamos lá, não tá. Tá ali. Pra trás. Olha o cruzamento. É sintoma, realmente, de um grande jogo. É sintoma de jogo. Não para de falar, cara. Joga em casa. Libertadores e nunca perdeu jogando em casa. A bola levantada. É muito perigo, cara. Caralho, cara. O que é isso? O que é isso? é o jogador lá dentro do seu cara do jogo é o que não é mesmo né mano a gente não fica pegando no pé dele mas não é por acaso ele fica adiantadão esse goleiro hein ele é completamente goiado ele vai entregar o oi oh Ai meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Se ele faz um gol contra o jogo eu vou até lá pegar a gente porrada. Ah não, Caipit de novo! Vai tomar no cú, pô! De ser maneira tá engessado, velho. Vai roubar ali, o caralho. Mano, tocar bola pro boleiro, tocar bola pro boleiro, aqui no Allianz é uma coisa. Agora, tocar pro boleiro aí na altitude é outra, mano. Para essa porra, velho. Ela subiu, ela tava... Ela ficou muito, mano. Ah, não tava, não tava. Mas o Marcos Ocha é burro. Ele é burro, ele é burro. Falta rápido, mas eu não lembro isso. Deu impedimentzinho, cara. Ah, mano, mas ele é foda, hein, mano. Amarelo! Ah, não, 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 aí tá de sacanagem, velho. Tá belo. Mano, o maluque é maluco, né? Tipo, o cabimento é amarelo. Aí é amarelo. A bola em direção ao gol. Boa bola. O Patrick de Paula. Ah, de novo, mano. Toda hora, mano. Tomar no cu. Ah, mano, que que é isso, você viu? Mas é o Marcos Rocha, mano. Eu falo isso toda hora, velho. A galera acha que eu tô zoando, mas não é, mano. Ele é ruim mesmo, velho. Ele, ele, ele tomou a bola bem. Ah, o Victor Luiz não pode, hein, mano. Ele acaba dando, não. Abre. Boa bola, moleque. Ei! Impedimento. Boa! Agora fugiu. Vê, 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 vê. Penação de pênalti. No finalzinho desse primeiro tempo. Penação de pênalti. Penação de pênalti. No finalzinho desse primeiro tempo. Ação de espaços do paraíso. Toma distância. Vamos, 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 vamos. Fica salpitante. O goleiro Ramírez. Vai pra bola. Correio! Boa! Veiga! 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 Porra! Meu caralho, porra! Pênalti é isso, velho. Pênalti é isso, porra. Bote no meio, caralho. Isso, porra. Bote no meio, caralho. É tão simples, porra! É verde! É verde! É verde! É verde! É verde! Pênalti é o seu dedo! É verde! Olha aí, Batata! Olha essa imunidade aí! Vai ter o menos! Caralho! Não tem segredo, mano! Não tem segredo, mano! Não tem segredo! Não tem segredo mesmo! Não tem segredo, mano! O que é isso, velho? É isso? O que é isso, cara? Vamos, vamos, Luiz! Bota, Luiz! Aaaaaaaaaaaaah! Aaaaah! 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 3 minutos e vai esperar o ataque dos caras. Boa, Renan. Boa, Renan. Calma o caralho. Alvando com o Palmeira, porra. É que o staff do Dudu em São Paulo já está procurando uma cobertura e digo até o local, Vila Olímpia, em São Paulo. Ali a bola levantada. O Dudu volta, ele falou. Hã? O Dudu volta, o staff, ele se retirou em São Paulo. O staff está procurando uma cobertura. o fofoqueiro. Estamos chegando aos 3 minutos. O que que é o palmo? O jornalista indicando as coisas. Um apartamento em São Paulo. Volta Dudu! Dudu! Guerreiro! Dudu! Se ele voltar... Puta que loucura! Dudu está comprando cobertura! Hã? Aí você tem a... Aproveita! Marcos Rocha! Marcos Rocha! Aproveita Marcos Rocha! Olha o Luiz Adriano! Caralho! O Luiz Adriano! Olha o Luiz Adriano! O Luiz Adriano! Ele tem que saber fazer isso, caralho! Nossa, que bolão! Não tá! Não tá! Eles não mostram de novo essa porra! Lógico! Que se mostra da na cara Cris! É só tiro de meta! Edmilson! Olha essa intensidade aí! O time do Deportivo... Boa bola... E aí cara? Pensa na bola! Tem que mexer! Tem que mexer! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vem aqui cara! Não acredita Rony! Aqui! Você se diverte e se emociona com as aventuras de Chiquititas Amanhã às nove da noite Amanhã eu moro na sua loucura Vem o Danilo Será que vai chegar o Marcos Rocha? Não, não Nossa, ele é puro banarinho do caralho esse goleiro Que bolão, mano Quem foi que fez isso? Mano, não é feliz O Marcos Rocha é feliz Você não pode elogiar Por isso que geralmente é um revogio Nem o colegio é certo Porque você que logo em seguida Ele vai estar guardando Ah não, mano Ele deu mão de ovo, velho O Everton abre os braços Vamos para a cobrança E... Essa bola passou muito perto A princípio tive até a impressão do Chiquititas E agora vamos para as substituições Caralho, mano Vai tomar no cu, velho Filho da puta, mano Caralho, caralho Segura lá do outro lado Não tem gente passando Ah, caralho, mano Acerta o passe, mano Não é para errar o passe aí, mano O Rafael Grêmio O Marcos Rocha Incansável também Na partida de hoje Ah, que bagulho Ah, não O que está acontecendo? O Balano até o José Esse é o Urgato Que nem possível que é frutão, né? Parabéns O Mike vem para a sua segunda participação Aí sim, tá bem Tá bem A situação da Libertadana O ataque do Palmeiras Falta pouco Boa Agora vai tá ficando Vai para cima o Marcos Rocha Boa, Marcos Rocha Boa, Marcos Rocha Tá impedido Tá impedido, mas segura Falta Foi falta Falta do coração Filha da puta Caralho Cusão, vai se arrombar Caralho Cusão, cara Sai, sai, sai Sai, sai, caralho Não quer dizer tudo Grita tudo Grita, Danilo Grita muito Boa, boa, mano Ah Ah Vale, vale 45 minutos Ele deve bater 5 minutos, mano Ah, mano Parece que ele tem um pau Ela tá 5 minutos Tem o Danilo direito Deu mesmo Ah, não Deu mesmo Bateu de fora Se cura o Everton Calma Tá, mano Tá, mano Imagina que Mas quando é Vai chamando o Rony Não falta, caralho Ai, meu Deus Sai daí Não deixa virar Não deixa virar Rony Foi muita falta Caralho Foi muita falta Falta da puta Falta da puta, cara Tioz ladrão Foi muita falta, mano Tá exato Os caras vêm pra dar o jogo, mano Cadê essa bala? Acabou essa porra aí Vai terminar o jogo Olha o cronômetro Só vou tomar maguaria Só maguaria É maguaria É maguaria Tanque, 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 tanque Tanque Não vale não entrar na minha casa não, viu? Não entrar na minha casa Cheio Nunca ganharam lá, mano Nunca nenhum time do mundo ganhou lá É, rapaziada Final de jogo Libertadores já tá começando Né? Aquele espírito de Libertadores Vou ter que falar um negócio Olha só, rapaz O que aconteceu O Batata acertou Resultado em cheio E quem acompanhou a live Viu que ele falou Que ia ser gol de pênalti Então hoje É dia desse menino aqui A gente vai raspar a cabeça dele Valeu Gostou, Pepe, do jogo? Foi bom, né? Tá ótimo Trinta jogos invicto lá Os caras não perdiam há muito tempo O Palmeiras quebrou um tabu Pode falar Ah, mas o Palmeiras se defendeu A estratégia do Palmeiras foi essa E deu certo Ixi Vai raspar o palma Rasa, rasa Tem a meta O Palmeiras da Libertadores é 100% E já tá classificando essa porra É isso aí, rapaziada Nóis, ativa o sino Deixa o like, é nóis Falou